Ontem, dia 15 de janeiro de 2024, o prefeito do município de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, apareceu todo deslumbrado mostrando a falsa carne, a carne transgênica, o lixo cheio de produto que vai complicar com a nossa vida, feito em laboratório. Nós precisamos entender o que é que nós estamos atravessando nessa quarta revolução industrial, o que é que nós estamos sendo obrigados a engolir até que se complete o plano deles da agenda 2030 do mercado de carbono. É por isso que no dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, com início às 14 horas, nós faremos aqui em Caxias do Sul, um evento para falarmos justamente destes assuntos. Eu convido a todas as pessoas, vocês que ainda não entenderam o perigo disso tudo que nós estamos atravessando, por favor, assistam o vídeo do prefeito de Florianópolis, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas eu peço para vocês também, assistam esse vídeo que eu vou deixar na sequência aqui agora, isso aqui é um trecho de um programa de televisão da Rádio Record, lá no início dos anos 2000, na Rede Record de Televisão, Eles apresentaram este vídeo com estas informações que mostram, que comprovam o que é que deu origem para os transgênicos no Brasil. Afinal de contas, por que é que o Brasil foi obrigado a deixar de produzir os alimentos à base de semente natural e começou, de uma hora para a outra, a produzirem produtos, a produzirem os alimentos à base de transgênico? Foi provocado, foi gerada a necessidade de pararem de plantar produtos com semente natural, para plantarem produtos com semente geneticamente modificada? Esse é o plano a vida inteira, foi assim que eles impuseram as sementes transgênicas? E agora é assim, que eles estão impondo todos os outros alimentos, também transgênicos, tudo feito em laboratório. E as pessoas, por ganância, por omissão, por conivência ou por preguiça, preferem varrer esse problema para baixo do tapete do que enfrentarem ele. Nós estamos enfrentando. E eu convido a todos que não são covardes, que não são coniventes com a desgraça, que não são ganancioso e que não são omisso. Venham a Caxias do Sul, nós precisamos enfrentar tudo isso. Assim como destruíram as nossas sementes naturais, querem destruir o nosso gado, a nossa carne e nós, é por isso que estão trazendo também esses remedinhos transgênicos e obrigando o povo a enfiarem no seu corpo. Essa história é inacreditável, hein? Uma nova análise mostra que aquelas sementes, sabe as sementes misteriosas que a gente recebia nas comprinhas, que vinham da China, que a gente compra na internet, aquela coisa toda, tinham o potencial de fazer um tremendo estrago na nossa agricultura. Manuela Queiroz, que conclusão foi essa dos especialistas, minha amiga? Bom dia. Que coisa isso, né, Zucateli? Bom dia para você, passar para todos. O Laboratório de Defesa Agropecuária, aqui de Goiás, responsável pelas análises, encontrou duas espécies de pragas e quatro fungos inexistentes aqui no Brasil. Uma das pragas apresenta resistência a pesticidas e é considerada daninha nos campos de trigo na China. A segunda, entre outras características, também é considerada planta daninha, mas nos Estados Unidos e Canadá. Um dos fungos atua como parasita e reduz o suprimento de água para a planta. Muita gente se surpreendeu a receber as sementes sem que tivesse encomendado. Elas vieram junto com compras da internet. Elas vinham pelos quatro países asiáticos, incluindo a China. E fica a orientação, se ainda alguém receber, procurar a agrodefesa. Salse. Um presentinho, hein, Manu? Que presentinho, hein?